Dá só uma olhada no design dessa furadeira parafusadeira. Eu vou mostrar pra você hoje a furadeira parafusadeira DC745KA da Dewalt. Essa aqui é a furadeira parafusadeira, a bateria ideal pra você que é profissional, pois é uma máquina completa. Ela une a alta potência a uma grande autonomia de trabalho. Sabe por quê? Porque ela trabalha com bateria de 12 volts de níquel cádimo. E olha só, ela vai de zero a 400 rotações por minuto na baixa. Agora, sabe quanto que ela chega na alta? Ela atinge até 1.450 rotações por minuto. Agora, na parte de impacto, ela vai de zero a 6.800 impactos por minuto. Na alta, tá sentado ou não? Ela atinge 25.000 impactos por minuto. E tudo isso porque ela tem o quê? 35 Nm de torque. Você pode não entender isso, mas se diga que é muita potência por uma ferramenta bateria. E olha só, ela pesa só 2,100 kg. Por isso, é uma ferramenta profissional. Olha, 100% regulamentada. E é o seguinte, ela é praticamente três ferramentas em uma. Por quê? Porque ela é furadeira, parafusadeira e furadeira de impacto. Tudo isso, 2,100 kg. Duas velocidades mecânicas variáveis e reversíveis. Por isso, ela é completa. Tem um mandril de aperto de meia polegada, controle de torque, amigo, com 17 posições. Sabe o que é isso? Freio elétrico. E olha só, ela tem um exclusivo LED. Vou ligar para você. Olha que bacana. Exclusivo LED que ela acende naqueles ambientes que são mais escuros, que tem pouca luz. Te auxilia. Acompanha esse carregador. Duas baterias. E tudo isso nessa linda maleta, furadeira, parafusadeira DC 745K da DeWalt. Você encontra aqui, na Leão Madeiras.